Olá pessoal, hoje é dia 7 de dezembro de 2023, acabei de chegar lá da rádio Vibe Mundial, onde eu fiz ao vivo o programa Viagem Espiritual, que eu apresento todas as quintas-feiras das 19h30 às 20h30. E chegou o primeiro exemplar do livro Na Luz dos Pretos Velhos, da editora Lunay, em conjunto com a rádio Vibe Mundial. O livro será lançado no domingo na Mystic Fair, que é uma grande feira, que será no próximo sábado e domingo, 9h10. Estarei lá no domingo, dia 10, às 16h, no Auditório 1, fazendo uma palestra. E às 17h, no estande da editora Lunay, eu estarei autografando o livro, que será lançado oficialmente lá. Tá aqui, ficou muito bonito o livro, eu fiquei muito contente de ter participado. E olhem quem tá aqui, ó. O Rama, que quis aparecer aqui na filmagem, né, Rama? Também, ó, olha lá, dá oi pro pessoal. Tá ansiosinho, vai fazer 15 anos, mas tá saudável ainda. Deixa eu botar ele pra cá. Então, gente, ó, tá aqui mais um filhote, olha que legal a parte de dentro, que deu pra fazer colorida. E saíram alguns detalhes, como folhas aqui, lembrando a natureza. A arte toda montada pelo Dunga, o Ivan, lá de Suzano, meu amigo, que me ajuda na produção dos livros. A revisão da Inês Polegato, que ajuda também a revisão. A Samira, da Rádio Vibe Mundial, e a diretoria da Rádio Vibe Mundial. O livro ficou lindo, tá? Ele tem esses detalhes das folhas verdinhas. Quisemos fazer algo bem leve. Acredito que o livro saia por R$ 47,00 lá na feira, e a renda vai ser pra ONG Canto da Terra, que ajuda e resgata animais feridos, cavalo, gato, cachorro, e faz um trabalho muito bonito. Então, tá aí, mais um filhote, meu 15º livro, meu não, dos pretos velhos e pretas velhas. É meu que eu digo, eu ajudei a publicar aqui embaixo, tá bom? Então, um abraço a todos.